Música Porto exílio, com pedra dos poços Deixei afundar de uma vez O retrato em que pintei minhas cores Com prato exílio, que lhe subiu em mil lágrimas de ódio E com pincéis que fiz de meu desaboreço Fiz tudo o meu mentir que agora vai Só se afastar sempre o que jamais se satisfaz É um inimigo que você é tão ruim Me salva de minhas papéis e injúrias Refuge inquieto, apunhala de vez Essa crente amaldita Que me rasga tristeira, clamando vingança Por tudo aquilo que passou Por toda mágoa e cancó Corra dagas gravadas em sua coraça Tão corpo fraco, insistindo em me suspender Sofri memórias de não sei bem quem É um inimigo que você é tão ruim Me salva de minhas papéis e injúrias Deixa o desgoverno com água imunda De caminhar em direção ao final Nas bocas perdidas Nas bocas perdidas E calado Abandono em dias que meras Que tolo agarrei cobra Se o que me perdendo E o que me perdeu a vida E o que me faz É um inimigo que você é tão ruim Me salva de mim, é papel censurado É o inimigo de quem sou É o inimigo de quem sou Eu não amo de quem sou Eu não amo de quem sou Eu não amo de quem sou